A partir de agora, a TV Vigil Web traz para você Categoria em Luta. Um programa com muita informação, trazendo para você entrevista, bate-papo e aquele alô especial. Fique ligado e participe. Bom dia! Vou se dedicar mais uma vez. Muito obrigado pela audiência de vocês. Hoje, 6 de junho de 2018, voltamos mais uma vez com a TV Vigil e trazendo atualidade. E você vai conferir como está o nosso programa de hoje. O nosso repórter popular esteve ontem visitando as atividades dos servidores públicos municipais da região metropolitana de Fortaleza e também do Estado. Vamos acompanhar rapidinho o resumo de hoje do nosso programa. Esse é o programa de hoje, onde vamos trazer muitas atividades que aconteceram ontem. e também outras atividades que vêm acontecendo aí. Olha aí, vamos acompanhar aí. Muito bem. A comunidade reunida, discutindo aí as prioridades para apresentar o prefeito. Vamos trazer mais também ainda um dos prefeitos mais badalados do Brasil. Sergiu Meneghel, o grande guerreiro aí. Então, aí, a TV Vigil está chegando, recheada aí de material, de matérias muito boas. Bom dia, bom dia a você ou vocês que me acompanham. Muito obrigado aí pela audiência, né? Vocês que estão me acompanhando pelo celular, pelo smartphone, também me acompanham pelo notebook, pelo computador. Muito obrigado. Quero deixar aqui agradecer o Jean, a Eliane Monteiro, que está me assistindo, também o Hércules Aguiar e o Denise Rocha. Obrigado pela atenção de vocês. Escrevam para nós, mandem uma mensagem dizendo aonde você está. Está certo? Para nós é importante a gente dar um alô para o pessoal que está nas suas localidades. Também quero agradecer os colegas que nos acompanham no Rio Grande do Sul. Muito obrigado pela audiência. Agradecer aqui o meu amigo, o meu compadre Paulo, na Bahia, que nos segue, nos acompanha, a TV Vigil. Estamos chegando exatamente às... São 10 horas e 28 minutos, tempo real, né? Isso aqui é tempo real. E você nos segue, nos curte, comente e compartilhe o nosso vídeo, está certo? Desde já, queria pedir a vocês aí que compartilhassem, né? Para que os amigos de vocês também nos conhecessem e nos acompanhassem. Quero agradecer também aqui o Wilson Braz. Wilson Braz, obrigado, Wilson, viu? Mantenha aí firme e forte aí na nossa audiência, que hoje tem muita novidade. E também você pode entrar ao vivo, de qualquer parte do Aquiraz, da região metropolitana e também do Brasil. Você pode ligar para a gente, está certo? Você pode mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp aí, 86539570, o ddd85. Então, você vai ter acesso direto conosco. Tanto imagem e vídeo, ou seja, imagem e áudio, né? É o vídeo que a gente faz. Você fala e eu escuto e toda a rede de internet retransmite a sua mensagem. Então, chegando aqui mais uma vez, o Carlinhos Araújo, tratar de outros assuntos aqui, além da categoria, trazer o que vem acontecendo na região metropolitana da grande Fortaleza e do Estado. E uns fatos novos, como o prefeito, que está se promovendo de forma de coerência dentro da sua cidade, onde a população tem valorizado muito e se gestou pela forma como se faz a gerenciamento do dinheiro público em sua cidade. Voltamos já já com você. TV Vigia, no ar. Eu, Carlinhos Araújo. A partir de agora, a TV Vigia Web traz para você Categoria em Luta. Um programa com muita informação, trazendo para você entrevista, bate-papo e aquele alô especial. Fique ligado e participe. A Quirais, a nossa primeira capital, guarda uma importante herança histórica e religiosa. Num conjunto de lindos lugares, está a Praia do Presídio, que recebeu este nome porque serviu de prisão para os invasores holandeses há mais de 200 anos. A praia é sossegada durante o ano inteiro, só fica movimentada durante o carnaval. O presídio tem uma espaçosa faixa de areia clara, tem marazul. Coqueiros enfeitam a bela paisagem que tem estrutura com restaurantes e bares. É um lugar agradável para descansar, comer petiscos, fazer caminhadas. Esta é a Praia do Presídio em Aquirais. É o Ceará visto de cima. Eu, particularmente, sou apaixonado por essa cidade, por essa localidade, essa cidade que um dia foi a primeira capital do Ceará. Eu vou fazer aqui um comentário. Se um dia eu chegar a ser o prefeito dessa cidade, eu vou te contar uma coisa. Eu vou cuidar, mas vou cuidar de um jeito tão especial que eu vou lutar muito para transformar essa localidade em um pedaço como fosse a Europa. Está certo? Porque isso aí é uma delícia. Aquirais que está dividido aí em praias, em sertão, em cidade. Isso é muito bom. Tem dois climas. Clima de praia, clima de interior, de sertão. Isso é maravilhoso. maravilhoso. Então, desde já, quero dizer para vocês que eu particularmente sou apaixonado por Aquirais e vou dizer mais certo ainda. Também sou servidor da Segurança Pública Municipal, conhecida aí como Vigia. E nós estamos nessa luta, companheiros. Os Vigias vêm lutando pela melhoria. Inclusive, apresentamos um projeto através do vereador Ricardo. Todos os vereadores votaram a favor para que os Vigias fossem transformados em guarda. Guarda patrimonial. Então, não sei o que está faltando para que isso acontecesse. Por que não acontecer? Já era para ter acontecido. É mais que merecido essa promoção, vamos dizer assim. O que está faltando? O prefeito assinar. Queria pedir a população? Liga para o prefeito, liga para a ouvidoria, liga para a ouvidoria. Vamos transformar os Vigias em guarda patrimonial. Vamos colocar esses guardas na rua, nas praças, nos prédios, fardados, equipados, para dar uma assistência melhor à comunidade e dar também uma questão de segurança. Você vai se sentir tão mais bem segurado, porque quando nós estávamos no projeto passado, na gestão passada, como vigilante patrimonial, fazendo a moto-patrulhamento, nós estávamos em vários locais e a população via isso. Mas, se bem, é a mentalidade de cada gestor. Vamos acreditar que o prefeito Edson Sá, eu acredito muito em ele, que ele venha nos contemplar. Agora mesmo, eu ouvi um comentário, a gente vai estar procurando a prefeitura para discutir. A Secretaria de Saúde está convidando alguns Vigias para assumir um plantão durante o dia. Isso quer dizer que eles estão consultando, convidando, não estão impondo. Mas, com tudo isso, a gente vai orientar a categoria para ter calma, porque a Associação dos Vigias e junto com o sindicato vai estar debatendo e discutindo. Se temos um projeto na mão do prefeito, que foi aprovado pela Câmara, para transformar os companheiros em guarda patrimonial e, mesmo instante, a prefeitura precisa desses companheiros, é questão de coerência, agora é criar a lei. Cria a lei e pronto. Vamos fazer as escalas diurno e noturno e tudo bem. O que nós queremos é estar bem qualificado, bem equipado, está certo? Para prestar um serviço melhor ao município. Nós não fugimos do nosso compromisso, não. Está certo? Não fugimos, não. O que eu estou sentindo é que você, gestor, não quer o nosso compromisso. Você não quer uma cidade melhor. Se você quiser uma cidade melhor, você assina a lei, agora. Está certo? Então, vamos fazer a diferença dos municípios. Nós temos capacidade. Nós temos uma equipe de vigias, de servidores da segurança pública e municipal, muito bem equipado, ou seja, com a formação de nível médio, de nível superior, está certo? Nós temos aqui vigia, como a dona Lúcia e outros aí, com especialização. Nós temos vigias que estão muito bem avançadas. O que está faltando agora é só o compromisso da gestão. Isso é valorização, está certo? Do servidor público municipal, principalmente do servidor da segurança pública. É importante nós dar ênfase a esse segmento, não como só os vigias, como todas as categorias. Prefeito, vou lhe dizer uma coisa. Se um dia a população me transformar em prefeito, a primeira coisa que eu farei é buscar a valorização de cada categoria, conversando com cada categoria, dando ênfase às associações, ao sindicato, ouvindo. Para ali, a gente tirar um melhor e fazer o melhor. O que mais precisa é isso, fazer o melhor para o nosso povo, esse povo sofrido e gerar mais emprego. Mas estou sabendo ainda uma novidade que o nosso prefeito, o prefeito é danado, vai trazer em breve aí, tudo indica, vai chegar mais indústria no Aquirais, mais empresa para gerar mais emprego. O prefeito está, porque as coisas assim, as coisas não é fácil como a gente quer. O prefeito está trabalhando. Essa semana já inaugurou mais uma unidade de saúde, um curso de saúde para favorecer aí o pessoal do Caracará. Isso é muito bom, está certo? Seja uma casa, seja um galpão, mas deve que seja uma unidade de saúde para trazer saúde para o povo, eu fico satisfeito. Eu vou ser sincero, eu fico satisfeito. Não estou para puxar saco de ninguém, mas também eu vou elogiar quando for preciso e vou criticar quando for preciso. Por exemplo, o transporte público. Uma polêmica medonha, vou comentar isso depois. se você que domina um assunto aí, qualquer internauta que estiver me ouvindo e quiser participar ao vivo comigo, participe. Qualquer vereador pode participar ao vivo comigo, não há problema algum. O gabinete, o prefeito, ei gabinete, quer participar? Liga para cá, está certo? Você participa comigo, você participa comigo aqui ao vivo, não há problema algum, nós não temos interesse de falar mal de ninguém, nós queremos debater, está certo? Na minha futura gestão, se eu chegar a ser um dia prefeito, vou criar o conselho, um conselho da cidade, onde em cada distrito vão discutir as prioridades, está certo? Para que seja aprovado dentro das prioridades o que for de melhor para cada comunidade. E assim, nós vamos fazendo devagarinho, a vontade a gente tem, a gente sonha com o melhor para a nossa cidade. Mas vamos aí, vamos mais uma vez aqui de apoio cultural, está certo? E depois a gente volta aí com a matéria, a matéria que vamos trazer o Ari, o Ari ontem esteve acompanhando o sindicato, o Ari faz essa parte da comunicação e aqui estamos com a matéria aqui, é uma matéria muito boa, a gente vai comentar, está certo? Mas vou primeiro mostrar mais uma vez aí, ou se a gente estiver aí fora do Ceará ou em qualquer parte do Ceará quiser conhecer a Quiraz, essa é a hora. E aí E aí E aí A Quiraz, a nossa primeira capital, guarda uma importante herança histórica e religiosa. No conjunto de lindos lugares está a Praia do Presídio, que recebeu este nome porque serviu de prisão para os invasores holandeses há mais de 200 anos. A praia é sossegada durante o ano inteiro, só fica movimentada durante o carnaval. O presídio tem uma espaçosa faixa de areia clara, tem mar azul, coqueiros, coqueiros enfeitam a bela paisagem que tem estrutura com restaurantes, bares. É um lugar agradável para descansar, comer petiscos, fazer caminhadas. Esta é a Praia do Presídio em Aquiraz, é o Ceará visto de cima. Esse Aquiraz, sou apaixonado por Aquiraz, não só eu, a minha esposa, a professora Jacinta, ela é apaixonada nesse trecho de praia, todo o litoral do Aquiraz, é louco, né? Caia, Carlinha, meus filhos, ah, adoro quando vão para o Itacaranha. Você conhece o Itacaranha? Vai lá dar um pulinho lá? Maravilha. Mas também quero aqui agradecer, né, a audiência aí dos amigos que estão me acompanhando. A Arimatea de Caixa, Arimatea, bom dia, amigo Carlinhos, bom dia, amigo Arimatea, obrigado. Mais uma vez aqui, a Eliane Monteira, continuando seguindo aqui, muito bom, Eliane. A Ivone Caetano, a Ivone Caetano, Ivone, você está onde, né? Eliane, você está onde? Então, Estefânia, olá, Estefânia, Estefânia Almeida, Silva. Diz aonde vocês estão para a gente dar um alô para todos, né? Que legal. Muito obrigado pela atenção. Queria pedir a vocês que vocês curtissem e também compartilhassem. Compartilha nosso vídeo para que outras pessoas venham acessar a nossa página da TV Vigia, que é ao vivo, está certo? Vamos trazer agora aqui uma matéria com o meu amigo Arimatea, mas ele... Arimatea, te mando já o link, olha, Arimatea vai já entrar ao vivo. Eu vou soltar aqui uma matéria aqui a sua e daqui a pouco eu lhe trago ao vivo, está certo? Daqui a pouco Arimatea vai estar ao vivo em qualquer parte aí do Aquilaz ou da região metropolitana. Arimatea, te mando já o vídeo. Vamos trazer essa primeira matéria com o Arimatea. Arimatea é um grande colaborador, é o nosso repórter popular aqui da TV Vigia, que vem fazendo excelente cobertura e a gente só tem que agradecer esse companheiro. Então, Arimatea está aí numa manifestação de ontem, dia 5. Vamos ouvir agora Arimatea. É com você, garoto. Vamos continuar aqui acompanhando. Arimatea é um grande popular para a juventude. Agora em frente à Assembleia Legislativa. Meus companheiros e companheiras, bom dia! Nós do MSC estamos aqui nesse momento e todos os meus companheiros e companheiras, servidores, trabalhadores e companheiros para dizer que é necessário sim e as ruas para construir a nossa unidade. É momento de dizer não contra as injustiças que venceram com o povo dos trabalhadores. É momento de unidade da classe trabalhadora para dizer todas as reformas, para tentar arrepiar dentro dos trabalhadores, para dizer não à violência cometida contra o povo brasileiro. Companheiros e companheiras, vão ter as retragas, mas dizer a todos e todas que nós o Brasil é no fim no momento de golpe e é necessário a unidade para derrotar todos os papistas porque esse golpe tem nome, tem CPS e terá digitais e não será, vai ter que derrubar sete de aleitados. É o único que ainda é e todos os papistas e todos os que estão dentro dessa casa que devem ser no ponto de cair. Portanto, companheiros e companheiras, nós do FST queremos dizer para todos os candidatos principais, para a defesa, essa organização tão importante dos caminhões do céu. Nós precisamos de unidade, precisamos concluir o Congresso Pão. Aí você viu aí o Arimatéia, esse guerreiro aí com esse evento. É isso aí, a gente traz ao vivo mesmo, sem fazer corte, nós não temos aqui que esconder nada, o Brasil realmente é um país que está sendo roubado, está sendo tomado de nós, mais brasileiro e o Arimatéia foi muito feliz ter fez essa cobertura e daqui a pouco ele vai estar aqui ao vivo com a gente, né? Já estou agora, opa, olha aqui, olha aqui, Arimatéia aqui não brinca não, mal a gente fala aqui e ele já aparece, Arimatéia, você está me ouvindo aí Arimatéia? Arimatéia, bom dia, o Arimatéia está aqui na tela, vamos ver aqui se ele escuta, vamos ver se ele escuta, Arimatéia, que está bonito hoje, rapaz, olha ele aí, Arimatéia, como é que está aí Arimatéia, está tudo bem? Arimatéia está procurando aí a internet melhor aí, para já já entrar no ar com a gente, né? Arimatéia é como sempre, é sempre fiel, está sempre ali na luta para trazer o melhor para todos nós, vamos de apoio cultural, não sai daí não, está certo? Olha que coisa linda, eu sou apaixonado por Aquiraz, e você gosta de Aquiraz? Se você gosta, vem curtir a Aquiraz. Aquiraz, a nossa primeira capital, guarda uma importante herança histórica e religiosa. No conjunto de lindos lugares está a Praia do Presídio, que recebeu este nome porque serviu de prisão para os invasores holandeses há mais de 200 anos. A praia é sossegada durante o ano inteiro, só fica movimentada durante o carnaval. O presídio tem uma espaçosa faixa de areia clara, tem marazul, coqueiros enfeitam a bela paisagem que tem estrutura com restaurantes, bares. É um lugar agradável para descansar, comer petiscos, fazer caminhadas. Esta é a Praia do Presídio em Aquiraz. É o Ceará visto de cima. Olha aí, nós voltando aqui mais uma vez, né? Quero dizer para vocês da alegria de terem todos aqui nos acompanhando. Eliane Monteiro, estou na Vila Pagão. Olha aí, olha aí, está certo? Estou na Vila Pagão. Amigo, chama atenção aí dos gestores para a nossa infraestrutura. Nossas estradas estão precárias. Olha aí, olha aí, está certo? Importante fazer esse comentário, né? Eu quero pedir também a companheira que está nos acompanhando, que depois faça um vídeo. Pode mandar pelo WhatsApp, que a gente publica aqui, está certo? Vamos tomar providência, sim. Vamos chamar atenção aí do prefeito aí, para dar uma olhadinha aí na Vila Pagã, né? A infraestrutura está muito carente, está abandonada, segundo a população. Mas, acredite pessoal, quero dizer para vocês que aos poucos, aos poucos o prefeito está retomando essas posições de reorganizar a questão dessa infraestrutura. Pode ter certeza disso, está certo? O prefeito é sério, está se organizando para dar uma atenção melhor aos distritos. Vamos aí com a Arimatéia. Arimatéia, tudo bem Arimatéia? E aí Arimatéia, já está beleza? Está dormindo? Acorda? Cacá? Ô Cacá, acorda! A Arimatéia continua ainda, eu acho que é a internet dele lá. Mas é isso, nós estamos aqui fazendo a TV Vigia mais uma vez. E vamos fazer isso, vou trazer aqui mais uma matéria. Quando o Arimatéia acordar, a internet voltar ao normal lá, a gente volta com ele. Importante dizer para vocês que, ah, essa matéria aqui é interessante. Essa matéria aqui é uma matéria que o Gaúcho nos cedeu, está certo pessoal? E o Gaúcho faz um trabalho legal nesse momento com Moral, Aquiraz, Agoret e outras pessoas, né? Olha aqui essa matéria aqui. A comunidade se reuniu, o primeiro fórum que a gente está fazendo aqui na comunidade. Então, discutindo as reivindicações, a comunidade aqui é muito politizada, a cidadania exercida em pleno vapor. O nosso amigo Josué, mais conhecido como Moral, o Diakiraz. Josué, pode ler para nós aí as demandas que a comunidade está solicitando ao prefeito Edson Sá. Então, a gente vai convidar o Amaral para estar participando com a gente aqui ao vivo, para a gente entender melhor essa questão dessa demanda que estão fazendo aí nas comunidades. É interessante. Mas a gente diz para você que é importante, é isso que eu quero dizer, a organização de cada localidade, a comunidade se organizando melhor, tirar sua demanda. Quais são as demandas? Tem dez demandas. Infraestrutura, saúde, educação, iluminação pública, o que mais? Então, vai citando. Agora, qual é a mais prioridade de emergência? A pavimentação? Pronto, pavimentação. A segunda, qual é? Opa, não, pavimentação não, a iluminação pública. Pronto, bota a iluminação pública em primeiro lugar. Pavimentação com o segundo. O transporte? Pronto, assim vamos organizando, encaminhar aonde é correto. Faz a COP, encaminha para o gabinete do prefeito, para a infraestrutura, presidente da Câmara e também para o líder do prefeito. Está certo? E se ninguém quiser, você vem, leva para o Ricardo. Importante o Ricardo acompanhar tudo isso. Tem a Leite Queiroz também. Então, você segue, tem o vereador do seu local, o seu vereador, o vereador que é da base do prefeito também, você leva, a gente tem que caminhar para o vereador. O vereador, uma cópia aqui da nossa demanda. É importante, a comunidade está organizada. Mas a comunidade tem que ficar acordada. Não troca teu voto por nada, não. Uma saca de cimento. Pela ambulância. Ambulância é o direito do voto. Por quê? Tijolo. E a saúde. Transporte público. Pessoal, vamos votar de forma coerente. Vamos decidir. Apoie quem apoia a comunidade dentro do serviço social. Esse que é correto. A prefeitura tem a obrigação de fazer o seu serviço. De atendê-lo melhor na saúde, na educação, na infraestrutura. Essa é a forma correta. Agora, quem lhe trouxer dinheiro aí, pode receber. Como acalado, pronto. Mas não vote, não. Não vote, não. Olha aí o que está acontecendo. Fique atento, pessoal. Quero destacar aqui a atenção de todos vocês. Vamos ver aqui se tem mais alguém nos acompanhando. Opa, olha aqui. O Manuel. Manuel, filho. Manuel, filho. Manuel, um grande abraço aí. Obrigado aí pela sua audiência. Também tem aqui o Everaldo. Everaldo, obrigado aí pela sua audiência também. Vamos curtir e compartilhar o nosso vídeo, está certo? Para que possamos chegar onde deve chegar, está bom? Então, é aí. Muita gente nos acompanhando. Graças a Deus. Muita gente assistindo aqui. Quero mandar um abraço aí ao pessoal lá da Vila Pagã. E a Vila Pagã chama a atenção aí da infraestrutura. Secretaria, Dona Maísa. Vamos trabalhar, Dona Maísa. Dona Maísa aí da infraestrutura. A Vila Pagã está pedindo aí a reforma da rua. A infraestrutura ela está a desejar. Vamos visitar, está certo? Vamos visitar aí a comunidade e ver o que pode fazer por esse povo. Fazer paliativo não me tem recomendado, não. Mas fazer um serviço que fique, que dure, porque é dinheiro pouco, porque está gasto na setor, não pode. Mas tudo bem. Nós estamos por aqui dizendo a vocês que a TV Vigia vai estar sempre atento. E agora mesmo, pessoal, está acontecendo uma situação aí que a gente não está entendendo, que os vigios da saúde foram convidados ou consultados para que eles queiram vir para o dia, o plantão de 12 para 36, uma escala de trabalho de 12 para 36. Olha, a Prefeitura está precisando do profissional. Os profissionais, junto com a sua categoria, encaminhou um projeto já na Câmara. Está faltando aí o prefeito aprovar o projeto. Aprova o projeto e nós vamos fazer o que tiver, for preciso fazer. Você joga duro com o servidor da Segurança Pública Municipal. Por que você faz isso? Você não deveria fazer isso. Deveria aprovar o projeto. Eu vou procurar o prefeito, conversar com ele, pedir para a gente fazer um ao vivo com ele. E o prefeito tem hora que ele é terceiro demais. Tem hora que ele se fecha com a gente. Mas isso mesmo, é o dia a dia. Não é fácil estar naquela cadeira de prefeito. É muito problema. Eu acho de esperar encontrar tanto problema assim. Mas devagarinho a gente chega lá. O Arimaté... Cadê o Arimaté? Arimaté, você está aqui na tela, mas não está falando mais nada. O que é que houve? Meu amigo Arimaté agarrou, foi no sono. Arimaté, está me ouvindo? Vamos aguardar. É a internet. É o problema da internet, que deve ter falhado lá na região que ele está. Tem região que é assim, que você jura que tem internet, que vai funcionar direito e, na realidade, não funciona. Nós somos a... Daqui a pouco, vamos trazer aqui a nossa presidenta do Sinicato, que é a dona Elisângela, para falar, fazer um comentário dessa atividade do dia 5. Nós que fazemos parte também da comunicação do Sinicato, a TV Vigia também acompanha as categorias, de modo geral. E quero dizer para você que a gente está atento. Mas agora eu vou trazer uma matéria, um modelo de gestão. Vamos ouvir aqui o que a Cia Pai vai falar. Esse prefeito, eu quero mostrar para vocês aqui, é um dos maiores prefeitos, ou seja, está sendo considerado o melhor prefeito do Brasil. Acompanhe. Salve, salve, Colatino. Estamos aqui em Brasília. Olha o que ele fez. Hoje, feliz da vida, porque é um dia muito positivo. Acabamos de sair agora do Ministério da Saúde, são 17 horas e 30 minutos, com a notícia da liberação de um recurso que estava preso há muitos anos e que pertencia à nossa cidade. Cerca de um milhão de reais, para que nós possamos, muito em breve, mas em breve mesmo, fazer um mutirão em Colatina de cirurgias eletivas. Isso vai ser muito rico, isso vai evitar que várias pessoas de Colatina vão ter procedimentos médicos em Vitória, e sim em nossa cidade. E também estamos tendo outras notícias de outros recursos. Agora nós temos audiência com o senador Ricardo Ferraço e outros deputados, o Lelo Coimbra, o deputado Paulo Folheiro, onde vamos também em busca de recursos para que realmente nós possamos fazer com que Colatina seja mais reconhecida pelo poder público federal. E quero aproveitar também agradecer principalmente aos funcionários públicos de Brasília que têm nos reconhecido, parabenizado pelo nosso trabalho, e isso faz com que as portas ficam mais abertas. Olha aí, pessoal. Viu que coisa linda, né? Prefeito sendo mais valorizado, reconhecido pela sua forma de prestar o serviço, o melhor serviço na sua cidade e também aos seus servidores. Eu trouxe esse vídeo porque está na rede social, achei interessante, mas em breve vou trazer ao vivo, lá na cidade dele, vamos entrevistar daqui no estúdio e ele na cidade, falando dessa experiência de gestor. Ele disse que ele não é o prefeito, ele está prefeito. É interessante que ele vai para o meio dos lugares aí, ele de repente está na obra, ele cria os mutirão, as pessoas gostam tanto do trabalho dele que junto, quando a FED tem 30, 50, 100 mil pessoas trabalhando com ele de graça, para evitar gastos particulares e pegar aquele dia que ia gastar para investir na saúde. coisa dessa é impressionante, é de chamar a atenção. E a gente que gosta da coisa séria, de uma coisa organizada, a gente tem que mostrar. Está funcionando? Então a gente mostra. É como eu disse, não estou aqui para puxar saco de ninguém, mas está funcionando direito, eu vou estar parabenizando. Como agora mesmo, parabenizei o meu prefeito, que trouxe a Casa do Cidadão. A Casa do Cidadão é uma obra tão gigantesca que você não tem nem ideia do que representa. Então comunique aí na sua comunidade, está certo? A importância de você tirar todos os seus documentos na Casa do Cidadão. E mais ainda, lá você pode se inscrever para emprego. Lá também tem um CINE. Ah, primeiro emprego, os estudantes que estão terminando o segundo grau, ou até mesmo os alunos da oitava série, 16 anos de ano. Aprendiz, aquele emprego de aprendiz. Então procura visitar essa Casa do Cidadão que fica ao lado da igreja, ali da matriz, no centro de Aquiraz, se informa de tudo para que você possa melhor se servir ali no município de Aquiraz. Essa obra, o prefeito foi muito feliz. Agora, prefeito, se o senhor pudesse levar essa mesma obra para cada distrito, fica aqui a minha sugestão. Cada distrito, ganhar essa obra que o senhor levou para os passados, olha, o senhor vai fazer uma revolução fantástica. A taxa trazida, vem mais novidade aí, a do ônibus. Mas, já já vamos conversar mais um pouco sobre a questão do transporte. Vamos aqui agora acompanhar aqui a matéria. O Ari ainda não saiu do local. Vamos acompanhar aqui a matéria da Elisângela, que o Ari esteve acompanhando. Então, vamos ouvir aqui o que a companheira está falando aqui. A Elisângela está numa atividade a nível região metropolitana, a nível municipal, e também a nível intermunicipal e a nível estadual. Uma grande atividade aí dos servidores públicos municipais. E a Elisângela está com a palavra. Elisângela, fique com a palavra. Beleza, amigos, estamos aqui na Assembleia Legislativa com o movimento dos servidores públicos, municipais, estaduais, federais, pessoal todo reunido aqui nesse movimento em busca de manter os direitos e, acima de tudo, conquistar aqueles direitos que é do servidor. Estamos aqui com a nossa presidente, Elisângela, que vai nos trazer exatamente aí mais informações sobre esse movimento. Bom dia. Bom dia. Hoje é a nona marcha dos municipais do Estado do Ceará. para você ter uma ideia que tem várias representações de todos os municípios. Sertão Central, aqui da Metropolitana, está sendo muito bem representado. A luta é para manter nossos direitos. Tem que ter resistência. Nós, os municipais, temos que ter essa concepção. E se não houver a resistência, se nós não fomos contra os padrões, nós não vamos ter retorno de nada. já que o município de Aquirais hoje tem um retrocesso. Os nossos gestores ainda não implantaram o PCC de todos os servidores públicos, que é uma pauta atual e que vai ser sempre pautada em todas as reuniões. Vamos à luta servidores municipais de Aquirais. Resistir e lutar sempre. Beleza. E lembrando que esse evento também tem a participação, a gente já viu aqui, servidor estadual, federal, dando esse apoio também que não deixa de ser servidor e também ter direito que também estão ameaçados, não é, presidente? Com certeza. Hoje nós temos aí grandes retrocessos com essa nova CLT. Temos que buscar sempre, sempre e sempre uma luta árdua todos os dias para manter o que é nosso. Um abraço. Daqui a pouco a gente volta com mais informações. Olha aí, pessoal. Essa atividade, vamos ter uma grande atividade no município de Aquirais. e vamos contar com todos vocês, servidores municipais, vão sair da sala de aula, vão sair da sua repartição e vão participar junto conosco na rua dessa atividade. É importante mostrar que estamos vivos, estamos na luta. Quero aqui agradecer aqui o Carlos Eduardo, o professor, quero agradecer aqui a Silvânia, Silvânia Araújo, também que nos acompanha. Obrigado, Silvânia. Obrigado, professor. Carlos Eduardo. Quero agradecer também aqui o João Cleides Leite, né? João Cleides Leite. Obrigado, João. João Vigia aí, guerreiro também nosso. Obrigado, companheiro. Quero agradecer também aqui o Roberto Matos, que está nos acompanhando aí a TV Vigia. Mas é isso. É preciso ter coragem. É preciso ter, mais ainda, vontade para que possamos lutar pelo melhor da sua categoria e das suas categorias, e das nossas categorias, né? É importante que a gente se una, se congregue junto, aqui no sindicato, com essa força da Elisângela, da Alza Neide, da Raquel, do Arê Matea, do Carlinhos, do Marcelo, do Gilson, do Adejã, do José, de todos esses companheiros, da dona Eliane, a vice-presidente, né? Então, quando nós nos unirmos, fortalece mais ainda toda essa luta. A luta da valorização é importante, né? E quando o povo está na rua, fica mais fácil ser ouvido. Então, o que você está esperando? Então, você ouviu aí a participação da Elisângela, chamando aí a atenção dos servidores para que possamos participar mais, ser mais presente, né? E, aos poucos, nós estamos construindo esse momento, né? Graças a Deus, a TV Vigia vai estar aqui acompanhando, mostrando tudo. Vamos lá. Quero dizer para você que é fundamental quando, a partir do momento que a gente começa a se organizar e começa a participar mais. Muitas vezes, a gente comenta, fica fofocando que a entidade não tem força, mas se você não participa, a força, ela garante quando se une. E quando cresce esse movimento, né? Uma força de 10 é diferente quando se junta mais 10, mais 10, mais 10. Está certo? É importante, você que está nos assistindo aí, puder passar para nós aí quantos funcionários público-municipal. Somos hoje no Aquilaz. Eu sei que dos vigias nós somos 175 vigias. Agora mesmo foi criada a Associação dos Vigias, tem como presidente o guerreiro Ederson, de Acilva Sousa, vice-presidente ficou eu, Carlinhos Araújo, como tesoureiro, o grande aí Fernando Júnior, que trabalha no fora aí, que faz serviço de segurança pública municipal no fora ao lado do policial e também tem como secretário o nosso Carlos Alberto, acompanhado do Roberto Araújo, né? Roberto Araújo, parece que é meu primo, Roberto Araújo, que é o nosso segundo secretário, já o Fernando, que é o tesoureiro, Fernando Júnior, tem um segundo vice, que é o vice, que é o Rony, o Rony, também que é a vigia, que é o nosso segundo tesoureiro, né? Então depois vamos trazer mais aí aos poucos, vamos mostrar aqui a vocês a diretoria da associação. Mas é isso, a gente chama a atenção de todos vocês e dizer que ninguém vai se intimidar com qualquer alteração do gestor, não, vamos para cima. Inclusive, poderá haver uma grande atividade no Aquiraz aí, está sendo discutido já na da interna aí, e vamos parar? Vamos parar o Aquiraz todo, está certo? É assim, vamos parar o Aquiraz todo. Entrou, entrou, saiu, não vai sair não, saiu, saiu, então não entra mais não, vamos parar, aguarde, aguarde a maior paralisação de todos os movimentos intermunicipais, aqui no Aquiraz, aguarde, está certo? Porque não é brincadeira não, por que que não enxerga a gente melhor? Por que que não dá essa valorização a nós? Por que que não valoriza o servidor público municipal? Como é que a cidade tem dinheiro? Não tem dinheiro para valorização, para o reconhecimento de cada profissional e tem dinheiro para fazer o transporte público municipal. Já apareceria de onde? Eu já estou preocupado. de onde vem esse dinheiro? É mais um importe que vai ser criado ou vai ser aumentado, em algumas cidades do Brasil, aumentar o IPTU. Eu estou vendo que o Aquiraz tem recebido algumas obras do Estado. E fiquei triste quando ouvi o comentário que uma areninha para acontecer no Aquiraz, a prefeitura tem que gastar ou entrar com 400 mil. Com 400 mil é muito dinheiro. 400 mil para ir para a saúde. Melhorar a nossa saúde. No esporte também, 400 mil para ir para o estádio, que não gasta isso tudo, que está precisando, está tendo várias atividades, o secretário é muito dinâmico ali. Então, eu acho que é preciso ter um pouquinho de calma, né? É outra coisa, prefeito. Se o senhor me ouvisse agora um pouquinho, se nós desenvolver, levar vários campos de futebol, o quadro para esporte, no coletivo, para várias localidades do Aquiraz, vai ser muito mais importante do que dar ênfase a uma areninha. Se o senhor tirar quase 100 mil para uma areninha, e se o governo do Estado está fazendo isso, eu não estou entendendo. Até porque o senhor vai investir agora, não vai chegar um ginásio coberto dos mais modernos e equipados da região metropolitana aí no Aquiraz? Por que gastar com a areninha, o senhor? Invista nos campos, dos distritos, os campinhos, os campos, onde tem atividade, como no camarada, cada distrito, não vou citar o nome não, cada distrito, invista, ilumine os campos, onde não tem campo, transforme aquela área verde em um campo, para as crianças, para os jovens, para o adolescente, pegue o professor, crie um edital, convocando o professor de educação física, os estudantes de educação física, para trabalhar com o segundo, terceiro, quarto tempo, sei lá, mas desde que ocupe o jovem, uma parte na escola, outra parte no campo. É importante isso. Como é importante? Isso é fundamental. Não podemos tirar o esporte da vida dos meninos, não. Eu lembro de mim, passei minha infância, jogando bola, minha hora da escola e minha hora da bola. Quantos de nós não jogamos bola? Então, essa é uma proposta que eu aqui apresento, defendo. Quando você está com o meu deputado federal, vou apresentar um projeto assim, para que possa ser investido mais nesses campinhos na periferia, que não tem. Onde é que tem campos na Quiraz? Aonde? Os campos. Campos, pagar para utilizar os jovens, as crianças, os adolescentes, os homens, as mulheres, toda a população. Não, está errado. Esse comércio de campo, não sou contra. Está certo. Quem quiser utilizar aquele campo, tem que pagar. Agora, cadê a nossa cidade, a nossa prefeitura? Ei, secretário, cadê os nossos campos? Não tem que acabar com os nossos campos, não. Tem que criar mais campo. Está certo? Em cada distrito, vamos levar dez campos. Cinco. Isso começa na sede nossa, vários bairros ali, perderam os campos. Por que não temos campos? É importante isso. Tem gente aí, pessoal, fazendo, tirando o seu bolso, seu bolso, está certo? E ajudando as crianças, fazendo um movimento ali com os pais das crianças e desenvolvendo a ação do campo. Está correto isso. Correta a ação do pai, voluntário, dos pais que ajudam. Mas o setor público, municipal, tem que estar envolvido. O setor público, estadual, tem que participar. Está certo? Tem que levar esse material. Tem que botar esses campos na rua. Eu sou muito sincero em você dizer que é preciso um olhar melhor para o esporte, o esporte comunitário. Não sou muito apaixonado por areninha, principalmente quando eu tenho que tirar quatrocentos mil, eu vou tirar da prefeitura que já não tem, para jogar no campo na areninha, onde o próprio governo do Estado está gastando milhões com a areninha. não estou entendendo isso. E deixo de organizar o estádio, deixo de construir outros campos na periferia. Vamos lá? Vamos dar essa assistência? Vamos dar esse olhar melhor, né? Eu tenho certeza que Aquilás está muito bem financeiramente, porque senão não era fácil tirar o acesso mesmo. Mas vamos para a frente. Aquilás é a minha cidade com a qual eu sou muito apaixonado. depois vamos trazer mais matéria dos vigios, vamos trazer a matéria que está sendo editada da Associação do Aquilás, que em breve vocês vão conhecer na íntegra essa festa como foi. Mas vamos lá para a parte litoral do Aquilás. Aquilás, a nossa primeira capital, guarda uma importante herança histórica e religiosa. No conjunto de lindos lugares está a Praia do Presídio, que recebeu este nome porque serviu de prisão para os invasores holandeses há mais de 200 anos. A praia é sossegada durante o ano inteiro, só fica movimentada durante o carnaval. O presídio tem uma espaçosa faixa de areia clara, tem mar azul, coqueiros enfeitam a bela paisagem que tem estrutura com restaurantes, bares. É um lugar agradável para descansar, comer petiscos, fazer caminhadas. Esta é a Praia do Presídio em Aquilás, é o Ceará visto de cima. Nosso Aquilás aí visto de cima, né? A gente fica muito feliz com essa cidade maravilhosa que é o Aquilás. E nós, da TV Vigia, só temos que agradecer. Vamos ficando por aqui. Agradecer a atenção de todos vocês que nos acompanharam, que curtiram, que comentaram, compartilharam o nosso vídeo. Está certo? Nossa intenção é fazer esses serviços que estamos fazendo, focados nos vigias que fazem a segurança pública municipal do Aquilás. Quero aproveitar aqui a ocasião e mandar um abraço especial para o meu amigo Robs Ferraz lá da Sapucaí do Sul, no Rio Grande do Sul, convidar com o Robs qualquer dia desse para ter uma participação ao vivo conosco. Está certo? E dizer a vocês muito obrigado. Obrigado por hoje, mais um programa que fizemos. Graças a Deus. Vamos voltar quando? Qualquer momento, qualquer hora ou amanhã. Mas desde já quero agradecer a todos vocês e dizer da alegria que é fazer sempre a TV vigia. Agradecer a colaboração do Ari, a colaboração do Gaúcho, agradecer a colaboração do Moral, apesar que não participou, mas colaborou com a gente com o vídeo aí, está certo? Depois vamos trazer o vídeo completo para entender melhor como é que está essa situação na região. então, muito obrigado, um bom dia a todos e voltaremos em breve, se Deus quiser. Bye! A TV viva pode apresentar o programa Categoria e Luta. Até o próximo programa e agradecemos a sua audiência. Categoria e Luta.